Este doce nasceu, primeiro, de uma dúvida que nós tínhamos, que era, tendo havido um convento de Freiras, que foi o único da cidade de Chaves, não serem conhecidos, vão ser conhecidos qualquer doce conventual. Daí termos feito uma pesquisa, primeiro falado com algumas pessoas, que nos deram algumas informações, algumas de Chaves, nos deram algumas informações, depois chegamos a algumas referências, ou duas referências escritas. Foi assim que chegamos a conhecer este doce. Não temos provas concordantes de que ele, de facto, era aqui feito, embora tudo indique que possa ter sido feito pelas nossas Freiras. É uma mistura interessante de ingredientes simples e básicos, que qualquer pessoa tem em casa, como o miolo de pão, amêndoa, a ralada, ovos e o açúcar, canela e laranja. Portanto, isto faz uma mistura que tem um sabor extraordinário.